Olá, tudo bem? No último vídeo mostrei o que podemos encontrar no bairro. Casas, mercados, padaria, enfim, um monte de coisa. Agora vou mostrar para vocês que existem três tipos de bairros. Olha só! Os bairros residenciais são formados principalmente por casas ou prédios de apartamentos. Os bairros comerciais são formados principalmente por um grande número de lojas de roupas, brinquedos, tecidos, bancos, farmácias e muitas outras lojas com diferentes tipos de artigos para venda. Os bairros industriais são mais afastados do centro da cidade. Onde estão as indústrias de alimentos, de tecidos, de peças de automóveis, de motores, etc. Agora que vocês já conhecem os tipos de bairros, qual será que é mais parecido com o seu? Pessoal, agora quero convidar vocês para dar um passeio comigo, tá? Pelo Google, acho que é Earth, tá? Então vamos dar um passeio aqui primeiro em Mojiguassu, depois nós vamos dar um passeio em Mojimirim, hein? Vamos lá, Mojiguassu. Então aqui, Colégio Educa. Olha, ele já está procurando o colégio. Achei, ai, que lindo, né, pessoal? Pronto, aqui a Avenida Emília Marc Martini, né? As ruas. Então vamos pegar esse bonequinho aqui, aí a gente pega ele e arrasta, ó. Tá bom? O azul é onde passa as ruas e a Avenida. Aí eu vou soltar ele bem aqui próximo, ver se ele vai ficar em frente ao colégio. Muito bem, olha que legal, pessoal. Agora vamos vir para frente, um pouquinho. Opa. Para cá. Navagar, né? Aí o colégio, a frente do colégio educar. Olha que legal, pessoal. Não é? Aí nós estamos na frente da escola. Opa. Segui em frente, eu não quero ir, não sei por quê. Deixa eu tirar mais um pouquinho. Opa, vamos para lá. Opa. Pronto. Vamos para frente. Aqui, nós estamos na rua do lado. É Miguel Fernandes, essa rua. Vamos subir devagar. Vamos subir devagar. Aqui, vocês percebem que o bairro só tem casas, né, pessoal? É um bairro de casa. Isso aí que eu passei. Vamos lá. Opa. Devagar. Vamos nós agora brigar para virar a avenida. A rua, né? Isso que é uma rua. Opa. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Pronto. Vamos lá em frente. A rua, né, do Corteirão do Colégio do Carmo, que vocês já passearam comigo por aqui. Vamos lá. Vamos reto. Opa. Certo, pessoal? E aqui vai, né? Vai lá, chegando no cruzamento. Olha o cara aí, ela ficou com medo da gente. No cruzamento aqui. Certo? Aí descendo. No sentido que está aí. Se nós descermos aqui. Opa. É a avenida. Vai sair lá no Educar novamente. Certo? Agora nós vamos um pouquinho lá no centro de Mojiguassu. Então, vocês puderam perceber que este bairro, né, onde está o Colégio do Carmo, aí na quadra, no Corteirão, é um bairro mais... É um local mais comercial. Perdão. Residencial e não comercial. Então, nós vamos agora lá para o centro de Mojiguassu. Lá na rua... Vamos pensar numa rua 15 de novembro. Vamos lá. É uma rua movimentada. Opa, novembro. Ok? Vai estar se localizando novamente. Opa. A rua 15, que é dela. Acho que só por centro, né, para ajudar ele. Pronto. Acho que aqui vai se localizar melhor. Aí já apareceu a prefeitura. Ele está procurando ainda. Aqui, ó. Centro. Então, vamos pegar o bonequinho que está aqui. Vamos lá para o centro. Olha isso. E vamos soltar ele aqui, nesta rua. Vamos ver onde ele vai cair, no centro. Opa, que rua. Não, ele não está no centro. Ele foi na... Eu conheço essa rua. Não é. Eu acho que essa rua é a Carlos Braga. Deixa eu pôr de novo aqui. O Mojiguassu. Ah, eu esqueci de tirar a palavra colégico. Ele está dando um nó na cabeça dele. Vamos ver agora. Vamos recalcular. Aê, agora sim. Vamos pegar o bonequinho. Vamos soltar. As ruas, né, ficaram. As ruas. Vamos soltar. Deixa eu ver. Ai, vamos nessa rua aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Você vai cair bem lá no centro. Opa. E aí? Alguém já identificou esse lugar? Eu já, ó. Estamos bem na rua do centro, ó. Olha lá. Pernambucana. Aí, do lado, aqui é o banco. Aqui é o banco Santander. E aqui pra frente fica a Ásia. Olha aí. É? Um bairro... O centro já é mais um bairro comercial, né? De lojas grandes, pequenas. Vamos ver se eu consigo chegar lá no... Ele tá prendendo, viu, pessoal? Peraí não, meu amiguinho. Volta aqui. Nós vamos pra cá, ó. Aí, epa. Peraí. Opa. Aí. Tá vendo? Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó. O Bradesco. Fica em frente, lá nas lojas, né? Então, centro de Mojiguassu. É um bairro comercial. Agora, nós vamos para... Mojimirim. É, vamos ver um pouquinho do colégio educar lá de Mojimirim. Opa. Vamos escrever Mojimirim. Mojimirim. Colégio. Educar. Vamos lá. Passeio lá. Lá no colégio educar de Mojimirim. Tá se localizando... Opa. Cadê? Opa. Vou ter que mexer aqui, que eu acho que tá mais pra baixo. Porque ali tá no Mojiguassu, que eu vi. Aqui, ó. Mojiguassu. Colégio educar. Descer. Será que ele não localizou? Vamos recalcular. Peraí. Mojiguassu. Opa. Colégio educar. Achou. Aqui, ó. Né? Então, nós vamos aumentar. Olha aí o colégio educar. Peraí. Vamos pegar o bonequinho. Vamos. Calma. Vira aqui bem na frente. Tchau. Opa. Tão vendo o colégio aqui? Bem na frente do colégio. Certo? O bairro de Mojimirim também. Desculpa. O bairro onde fica o colégio educar também é um bairro residencial, né? Se a gente, quando a gente caminha, a gente só vê casas. Deixa eu dar uma voltinha. Vou subir mais um pouquinho, olha. Na verdade. Residência. Isso é um bairro comercial. Nesse bairro de Mojimirim, pelo menos a parte que eu conheço, né? Nem tem nenhum comércio, né? Lá no educar. Lá próximo tem uma avenida, né? Aparece os comércios. Vamos ver se a tia consegue vir aqui. Como eu disse, eu estou aprendendo. Sou aprendiz. E aí, opa, vamos tentar. Vou descer agora a rua. Opa, mais um pouquinho. Aí, acho que virei. Acho que desci na rua do colégio. Vamos descer, vamos ver pela... Vocês têm uma área verde aí, né? Opa, vamos pôr bem no meio. Devagar. Olha lá, a quadra, né? Aqui é o lado que vocês saem, né? A turma do fundamental. Olha que legal. Tem essa área verde, que eu sei que vocês já plantaram nessa área. Legal, né? Então, agora nós vamos lá para o centro de Mojimirim, hein? Vamos lá conhecer um pouquinho. Um bairro que é mais comercial. Então, aí é residencial. Então, vamos para o centro de Mojimirim. Vou pôr aqui centro. Tá recalculando. Olha o centro aqui. Olha o bonequinho, só um minuto. Olha as ruas, tá vendo? Vamos soltar ele aqui na rua. Olha, que legal. Caiu bem no centro mesmo, né? Onde fica a igreja matriz. Aqui nós temos uma farmácia, já dá para ver, né? E não sei. Vamos descer aqui um pouquinho. Espera aí. Opa. Opa, subindo a praça. Aí, ó, temos um banco. Vocês conseguem ver que é comércio mesmo, né, pessoal? Ó, descendo lá tem outro banco, Santander. Aqui tem mais outra farmácia. Então, no centro se concentra mais o comércio, né? Tá? Vamos virar um pouquinho para a gente ver. Descer mais um pouquinho nessa rua aqui, ó. Opa, tá virando errado. Desculpa. Opa, opa, opa. Legal, gente, de olhar. Tem tanta coisa nesse grupo que vocês não têm noção. Olha aí, os comércios, tá vendo? Ó, o Mojimirim, ó, o prédio lá ao fundo, né? Tá bem longe, né? Mas esse aí é o centro de Mojimirim. Espero que vocês tenham gostado. Então, nós vimos o bairro comercial, vimos o residencial. Qual que faltou? Ah, o industrial. Então, eu vou para Mojiguassu de novo. Vou pôr lá. Mojiguassu. É, parque industrial, que é o nome do bairro. Vamos ver. Vai calculando. Aí, ó, parque industrial de Mojiguassu. Toda essa área que vocês vão ver agora com o Mojimirim, que vai demarcar de azul, ó. Tá vendo? Algumas quadras, né? Alguns quarteirões, ó. Então, mas ele tá... É mais para indústria. Eu vou parar bem. Eu vou descer aqui, ó. Vou soltar o bonequinho. Opa, chegou. Então, pessoal, aqui ele é mais indústria. Olha, as ruas são mais largas. Não tem, como fala, residência. Tá? É mais indústrias mesmo. Grande, pequeno. Olha a Vitaçuco aí. Alguém já tomou suco da Vitaçuco? Já viu no supermercado? O Colégio do Car já foi visitar essa fábrica uma vez. Como é feito todo o procedimento do suco. Muito legal. Você vê. Desde a hora que a laranja chega, a gente teve oportunidade até a hora que a laranja... A laranja não, né? O suquinho é embalado na garrafinha. Bom, a gente vai andar por aqui. Tudo vai ser indústrias, fábricas, tá? Não tem residência aqui. Tá bom? Pessoal, eu vou parando por aqui. Vou voltar no planeta Terra lindo e maravilhoso. Até uma próxima. Pessoal, gostaram? Os dois, né? Que uma... A menina falando desse tipo de bairro. E o outro, né? A gente gravou no Google um passeio, né? Pelas ruas de Mojimirim e Mojiguassu, né? Vai estar mostrando algumas diferenças nos bairros, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, antes de iniciar a atividade, né? O conteúdo sobre o bairro. Vamos fazer uma correção da atividade que foi na aula anterior. A página 156. Então, observe as imagens de bairro, de bairros a seguir, e relacione duas colunas. Então, você tem as figuras e do lado, né? O tipo de visão, né? Então, vamos lá. A primeira figura. Que visão que você tem dela? Então, aí você deve... Você pegou, né? Então, aqui, ó. O bairro de Boa Viagem, né? No Recife, Pernambuco. Você tem uma visão obrigada. Por quê? Quando você olha pra ela, você não tá olhando ela... Você não vê ela só de frente e nem de cima. Quando você olha, vamos falar assim, ela tem uma visão um pouco de frente, mas meio de lado, né? Meio de canto. Aí você consegue ver a parte da cidade, do mar, né? E a praia em si, ok? A segunda figura é um bairro, né? É um bairro das indústrias, né? Em Senador Canedo, Goiás. E aí? É uma visão frontal ou uma visão vertical? Olha pra você ver se tá vendo os telhadinhos das casas. Então, se você tá vendo os telhados, você está olhando lá de cima para baixo. Então, você tem uma visão vertical, ok? E o bairro do Pelourinho, né? Em Salvador, Bahia. Um bairro muito famoso, né? Lá na Bahia. Então, ele tem uma visão frontal. Por quê? Você está vendo a casa. Olha, se você ver mais as portas e janelas, que está de frente. Então, frontal. Então, você vai ligar frontal. Certo? Confere aí, hein? Se vocês fizeram. Agora, qual é o nome do bairro onde você mora? Aí, é uma resposta pessoal, né? Eu moro... O meu bairro se chama Jardim Santo Antônio, tá? Pra quem mora aqui em Mojiguassu, a minha casa, ela tá próxima, né? O bairro Jardim Santo Antônio. A minha casa está próxima a... Não sei se vocês já ouviram falar. A casa choque. Então, eu sou vizinha dela. A feira de domingo, tá? Eu tô... Não, eu tô antes da Avenida, né? Mas, tá... São referências próximas, tá bom? O meu mercado é o dia, tá perto da minha casa. Então, aí é uma resposta pessoal. Cada um colocou o seu. Como que você imagina que o seu bairro era no passado, em uma folha de sulfite, faça um desenho para mostrar, né? Então, aí é pessoal também. Espero que vocês tenham feito esse desenho. Quem fez pode, tá colando no caderno. Ah, tia, eu desenhei no caderno. Não tem problema, tá? O importante é que você faça esse desenho. A tia Maria Rita, por exemplo, para o bairro, né? Que eu cresci e tal. Hoje, né? Eu lembro dele antes. Tinha mais áreas verdes, né? As casas tinham... Era o menor número, né? O tipo de construção também. Mas foi uma infância divertida a minha, tá bom? Então, agora vamos começar sobre o conteúdo que vocês viram lá no vídeo anterior. Tá bom? Então, vamos lá? Pessoal, então, na página 157, né? O que há no bairro? Tá fazendo uma pergunta. O que há no bairro? E aí temos uma imagem, né? De um pedacinho de um bairro, né? O que vemos nesta imagem? Aí vocês vão estar... Se nós estivéssemos juntos, nós estaríamos discutindo com vocês, né? Sobre o que a gente está vendo. Então, eu vou estar circulando, mostrando. Então, neste bairro, o que a gente pode observar neste bairro? Esse bairro tem casa térrea. O que seria uma casa térrea, né? Que não tem escada, não tem andar. Se vocês observarem, eu vou estar fazendo uma marquinha em vermelho, tá bom? Para vocês poderem se localizar. Olha aqui atrás, ó. Uma casa térrea. Tá vendo essa casa? Ela é uma casa térrea. Como ela, pode ter outras. Então, ali não é um comércio. É uma residência. Vai ver que ela começou primeiro, depois vem vindo o progresso, né? Tem os prédios, né? Não tem esses prédios aqui, olha. Esses prédios, eles podem ser comerciais, como também podem ser residenciais. Que comerciais? São Paulo, por exemplo, tem prédios em que as salas são todas comerciais, né? Você entra no prédio, tem o setor disso, daquilo, e não residência. E como também tem que é só residência. Se vocês olharem bem lá no fundinho, atrás da legenda, olha lá os prédios. Atrás aqui, olha. Tá vendo? Mas isso aí, ele deve estar bem longe desse bairro, né? Bom, nesse bairro também tem escola. Olha a escola aqui. Então, a gente vê uma escola. A gente vê que tem uma quitanda. Vocês sabem o que é uma quitanda? Quitanda é um termo usado para um local que vende frutas, legumes, né? Então, você... Ah, eu vou na quitanda, vou comprar maçã. Aí, vai lá na quitanda. Hoje em dia, você encontra tudo dentro de um supermercado, né? Mas aqui no bairro onde eu moro, tá? Nós temos um local que é uma quitanda, onde ele vende esses produtos. Padaria. Ah, e a Timara Rita tem uma sorte. Abriu a padaria do lado da minha casa. É, fica bem próximo da minha casa. Então, nesse bairro tem também uma padaria, como vocês podem observar. Tem farmácia. Tem farmácia. Hoje tem farmácia para todo lugar na cidade, né? Aqui a farmácia. Certo? Então, que são tipos de comércio. Temos uma área verde. Olha, a área verde, né? Que é uma pracinha. Que bom, né? As ruas, né? O que mais? O carro, a faixa de pedestre. Então, isso a gente pode estar observando. Aí, a número dois pergunta assim, como é o bairro onde a sua escola se localiza? Lembra que vocês foram lá no vídeo que eu coloquei? Como que é o bairro? O que a gente observou? Nós observamos que o bairro do Educar Mojiguassu e Mojimirim, ele é mais o quê? Residencial. Ele tem mais residência. O Educar de Mojiguassu, a gente ainda encontra próximo, né? Algum comércio. Mas ele é residencial. Quando você ultrapassa a Avenida Emília, que passa na frente do colégio, né? Do outro lado, se a gente tiver mais comércio, que vai sentido ao Walmart. Walmart não, que agora é big, né? A gente consegue, mas entrando assim ao redor da escola, próximo mesmo, é mais residência. E lá em Mojimirim, né? Vocês puderam observar, por onde a gente passou, nós não vimos nenhum comércio, né? Ele é mais residencial também. A pergunta 3 fala assim. A vizinhança da sua escola se parece com a representada nessa imagem? Então, aí nós vamos pensar lá na escola, nos lugares que a gente passou. Se parece, perto da nossa escola, a gente tem esses prédios, por exemplo. Não, né? Não se parece. Não temos prédios, nós não temos padaria, próxima farmácia, essa pracinha. Agora, o Educar de Mojimirim, bem em frente, temos uma praça, né? E o Educar de Mojiguassu, temos a área verde, né? Que tem um córrego que passa e tem uma área verde ali. Não tem banquinho para sentar, mas fica próximo ali da escola, né? De tênis, temos uma área verde, que por sinal, muito gostosa, né? Aí eu vou falar uma coisa, vocês sabiam? Eu, tia Maria Rita, ali passou um córrego e eu brincava ali com o velho pequeno. É, eu e meus amiguinhos, né? A gente saía para brincar. Na minha época não tinha perigo, né? Podia se brincar na rua. Hoje não, hoje é muito perigoso. Então, isso a gente... Então, bem observadas as coisas que nós vimos nesse bairro, né? Legal. Então, vamos agora para a próxima página ver as atividades. Bom, pessoal, agora é muitos tipos de bairros. Você aprendeu que um bairro é formado por um conjunto de quarteirões. Será que todos os bairros são iguais? Para responder essa pergunta, observe as imagens. Bom, no vídeo anterior que vocês viram, vocês puderam observar nas imagens que os bairros, eles não são todos iguais, na verdade. Que ele pode ser residencial, comercial, industrial. O residencial, ele tem mais residências, né? Ele pode até ter algum comércio, mas ele tem mais residências. Se você, lá na imagem, vocês viram quando a gente vai mais para o centro, né? De Mojiguassu, como de Mojimirim, temos as lojas, o comércio, né? E também no centro, encontra alguns... Aqui em Mojiguassu, a gente tem alguns prédios, né? Não é como São Paulo, que é um do lado do outro, né? Então, eles podem ser, sim, residencial, comercial e também tivemos a oportunidade de ir até um bairro industrial aqui de Mojiguassu, né? O parque industrial de Mojiguassu. Então, eles podem, sim, ser diferentes, né? Aí, o que esses bairros têm de semelhantes? Quando você observa os bairros, o que eles têm de semelhantes? Uma delas são as ruas, né? Ele tem as ruas, ele tem os quarteirões, ele tem as construções, né? Vizinho, os tipos de construções, a casa, que é feita de alvenaria, né? De tijolos, o que mais? Então, isso eles podem ser, podemos dizer que são semelhantes. Então, vamos ver o que vai aparecer na escrita. Olha lá, tem de semelhantes. As ruas, os quarteirões e as construções vizinhas umas das outras. Então, isso eles têm de semelhantes. E de diferente? O que eles têm de diferentes? O tipo de construção, tem prédio, casa, terra, né? Então, é os tipos de construções, que não são iguais. Tem de diferente, os tipos de construções e as atividades realizadas neles. Se é uma indústria, as atividades são feitas na indústria. No bairro 1 e 3, há mais residências neste bairro, né? Então, ele é mais comercial. No bairro Indústrias e no 4, tem mais lojas comerciais, né? Foi o que vocês puderam observar nos bairros de Mojiguassu, no bairro de Mojiguassu e de Mojimirim, né? No centro, por exemplo. E a pergunta 2, ela é pessoal. Qual desses bairros é mais parecido com o seu? Então, se nós estivéssemos juntos, vocês iam estar falando qual que se parece mais com os seus. Olhando o que mais semeira da Tia Maria Rita, onde eu moro, onde eu moro não tem nenhum prédio. Então, eu fico com o 3, que é a residencial, né? Tá bom? Então, aí é a opinião de vocês. Agora, eu vou estar deixando também uma atividade para você estar fazendo um cumprimento, né? Diz que nós conversamos agora. Vamos lá? Olha, pessoal, sobre o que nós conversamos, né? Bairro, residencial, comercial, industrial. Dentro dos bairros, né? Tem os profissionais, né? Do bairro. A população de um bairro faz uso de diversos serviços para viver com mais saúde e conforto. Esses serviços são prestados por profissionais de diversas áreas, como professores, que dão aulas em escolas, médicos que atendem hospitais, motoristas que dirigem ônibus e garis que varrem o lixo das ruas. Todos eles são importantes para a população. Com certeza, né? Cada um tem a sua importância, né? E ainda tem uma atividade com algumas imagens de comércio. Nós temos a floricultura, o açougue, a papelaria, a clínica veterinária, a agência de correios, a quitanda, a padaria e o pampo. Observe as ilustrações e contorne os estabelecimentos que existem no seu bairro. Então, aí é referente ao seu bairro. Se eu fosse falar do meu, aqui onde eu moro, não está do lado, na rua da minha casa, mas ele está aqui próximo, que assim são lugares que eu posso ir a pé, sem problema. No meu bairro, eu tenho uma floricultura, que fica na avenida Bandeirantes, que é próximo. Eu tenho açougue no meu bairro, eu tenho a papelaria, eu tenho uma agência de correio também. Ela não está tão próxima, mas dá para eu ir a pé. Então, isso que eu estou falando é tudo que eu posso ir a pé. Eu tenho a padaria, eu tenho a quitanda, eu tenho acesso ao banco. Clínica não, clínica veterinária eu não tenho, mas olha, a maioria das coisas eu tenho. E também, gente, sabe onde eu moro o próximo, que dá para eu ir a pé? O piquipão Bandeirantes, tá? Então, ele está próximo, ele vai. Agora, o comércio separado, assim, só de... Aí são esses que eu falei, então, furicultura, açougue, papelaria, o correio, a quitanda, a padaria, eu tenho o próximo, que dá para eu ir a pé aqui no meu bairro, tá bom? Aí você, na sua casa, você vai analisar o que tem, aí você pode estar circulando, ok? Pessoal, agora é para vocês estarem observando os profissionais, né? Estão aí na imagem, né? E depois que você observar, faça o que se pede. Então, olha lá, letra A. Identifique esses profissionais. Então, quem é a figurão? Que profissional ele está representando? Pensou? Quem pensou em motorista, acabou de acertar. Muito bem, o motorista. Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista. Não é de borracha, não é de borracha. Vai bater, vai bater. Pois tem que dirigir com segurança, né, pessoal? A figura 2, olha, ele está com um jaleco branco, uma prancheta, um caderno na mão, tem um aparelho no pescoço. Quem é ele? Ele pode ser duas coisas, vai representar duas coisas, mas eu vou pôr um lá. Se você pensou em médico, pode ser. E que se você pensou num enfermeiro, também pode ser. Vamos ver o que vai aparecer ali. Olha, quem pensou em enfermeiro ou médico, acertou. E a figura 3? Quem ele está representando? Ele sabe o nome dele? Muitos falam assim, ah, é varredor de rua. Quem é o varredor de rua? Ele tem uma profissão, que seria de nós, né, se ele não ajudasse na limpeza, né? Ele é o... Gari! Quem falou que é um gari, acabou de acertar. Mas tem outro profissional para adivinhar. E aí, quem é esse daí? Quem é esse profissional que também é importante? Vamos ver quem é, vamos descobrir junto? O policial, que zela pela nossa segurança, né? Quem pensou policial, acabou de acertar. E o próximo? Quem é? Tá fácil, não tá? É o... Não, desculpa, é a cozinheira. Quem pensou em cozinheira, acabou de acertar. Ah, o último tá fácil, a criançada adora, né? Que também são grandes heróis nas vidas das pessoas. Ele é o... Bombeiro! Quem pensou no bombeiro, acabou de acertar. Parabéns, turminha! E agora, na letra B, fala assim, contorne aqueles que existem no seu bairro. Bairro, se fosse no meu bairro, no meu bairro tem os motoristas. Enfermeiro? Não, não tem enfermeiro aqui próximo, não. Mas tem um postinho de saúde aqui perto, mas não tem o vizinho que trabalha nessa área também, não. Gari? Não, não tem. Eu tenho os coletores só, né? De lixo. Policial? Tá sempre passando aqui, sim. Cozinheira, deixa eu ver se tem alguma... Não, não tem cozinheira aqui perto. Ah, tem uma cozinheira perto da minha casa, tem, sabe, deprezinho da prefeitura? Tem as cozinheiras que trabalham lá. Agora, o bombeiro não tem. Não segura aí. Então, mas você... Pra você, qual que tem no seu bairro? E preste esse serviço, tá bom? Então, se tiver, pode circular. Agora, escreva o nome de um profissional que atende com frequência a sua família no bairro em que você vive. Então, que profissional que tem no seu bairro, que tá sempre atendendo a sua família quando você precisa? Então, vamos ver o que eu coloquei, porque aqui é uma resposta pessoal, né? Vai depender de um bairro para o outro. Eu coloquei o vendedor, né? Tem, tem os vendedores, né? Que às vezes aparecem na porta de casa, quando você vai até o comércio que tá te ajudando no atendimento. O padeiro, como eu falei, tem uma padaria do lado da minha casa, né? Então, tá sempre me servindo com essas costaças. Tem também o cabeleireiro, tem o seu Cláudio. O seu Cláudio é um cabeleireiro muito antigo aqui no meu bairro, tá? O que mais pode ter? Aí, tem cabeleireiro, tem... Às vezes tem um dentista que mora no seu bairro, que tá sempre te atendendo. Então, aí vai depender da resposta de vocês, tá bom? Então, agora nós vamos para a próxima página, que é uma atividade de fixação para vocês estarem fazendo, tá bom? Aí, pessoal, agora vocês vão fazer em casa a atividade 1, tá bom? Que está indo para casa. Responda as perguntas a seguir. De que você mais gosta no bairro onde mora? Então, você vai estar colocando o que você mais gosta do bairro onde você mora. Então, pessoal, se eu fosse falar do meu bairro, o que eu mais gosto é, sim, a tranquilidade, os meus vizinhos são acolhedores, o acesso às coisas, né? O que eu preciso, tem próximo. O que mais? E a opinião de vocês, né? Sobre o seu bairro. Letra B. De que você menos gosta no bairro onde mora? O que eu menos gosto, deixa eu pensar. Difícil, né? O que eu não gosto do meu bairro, deixa eu pensar. Você, o que você não gosta do seu bairro? Não, do meu bairro eu gosto de tudo, não sei o que falar que eu não gosto. Não tenho do que reclamar, tá? Então, essas duas perguntinhas para vocês estarem respondendo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do passeio pelas ruas, tá? Pede para a mamãe, para vocês entrarem lá no Google, lá, né? Aí vocês digitam lá o endereço, aí vocês vão passeando. É muito gostoso, né? Tá? Ó. Beijos, viu? Até uma próxima.